O município de Conchas, interior do estado de São Paulo, confirmou o primeiro caso de varíola dos macacos, porém não divulgou a idade e o sexo do paciente que está recebendo acompanhamento médico específico. Apenas ressalta que não há motivos para pânico e recomenda um alerta sobre as prevenções da doença. Trata-se do vírus da Monkenpox, que faz parte da família da varíola dos macacos, a qual para sua prevenção recomenda-se evitar contato íntimo ou sexual com pessoas que tenham lesões na pele, evitar beijar, abraçar ou fazer sexo com alguém com a doença, higienizar as mãos com água e sabão, usar álcool em gel, não compartilhar roupas de cama, toalhas, talheres, copos e objetos pessoais e usar máscaras protegendo contra gotículas e salivas entre os casos confirmados e contactantes. O principal sintoma da varíola é o aparecimento de lesões parecidas com espinhas ou bolhas no rosto, caroços em partes do corpo, febre, dor de cabeça, calafrios, cansaços e dores musculares. Até o momento são 1.298 casos da Monkenpox, varíola dos macacos, em todo o estado de São Paulo, sendo 12 deles identificado entre as cidades do interior, Sorocaba, Jundiaí, Itararé, São Roque, Piedade, Cabreúva, Várzea Paulista e Conchas. A equipe da Nova Folha Regional está em alerta para mais informações sobre essa doença na região. Música 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 Legenda Adriana Zanotto